Vamos girar agora o assunto, agora sim pra falar do Wagner Moura, Vini, vamos lá, o Wagner Moura anunciou aí, a gente falou até nas manchetes, o ator disse o seguinte, pra ele, o Brasil teve a cultura interditada e viviu uma censura, vamos desenvolver. Esse é o primeiro filme em que o Wagner Moura é diretor, né Edgar, ele já tem gerado aí uma polêmica danada desde a sua concepção, porque envolve aí um personagem que dá muita polêmica realmente, que é o Marighella, e esse filme ele conta a história dos últimos 5 anos de vida do guerrilheiro Marighella, de 64 a 69, período da ditadura militar, e é inspirado na biografia escrita pelo jornalista Mário Magalhães. O filme Edgar aqui no Brasil seria lançado amanhã, dia 20 de novembro, por causa do dia da consciência negra, apesar do Adriles reforçar sempre aqui que Marighella era branco, né, e também porque novembro é o mês da morte do Marighella. Porém, a O2, né, que a produtora do filme aí não conseguiu lançar o filme nesse dia, porque teve pedidos aí de recursos negados pela Ancina, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e o filme tá sendo apresentado em festivais internacionais, como foi o caso agora em Lisboa. E aí depois da apresentação do filme, foi aberto ali para um debate, Edgar e o Wagner Moura falou justamente essa frase aí, que a censura no Brasil hoje é um fato e que interditaram a cultura. Ele disse que sabia que seria difícil fazer o filme e sabia também que poderia ter aí possíveis ameaças depois da sua exibição, mas que não estava preparado para o filme não ser lançado, o que pode acontecer no ano que vem, né, aqui no Brasil. E ele disse que também não se trata de um caso isolado, pois Bolsonaro declarou guerra à cultura e age com vingança contra a classe artística que o critica. O Wagner Moura dedicou essa apresentação ao presidente do Equador, Rafael Corrêa, que estava presente na plateia, e diz que vai batalhar para que o filme seja lançado, portanto, aí no próximo ano. E sobre essa questão aí da distribuição aqui no Brasil, Edgar A.O.2, ela fez dois pedidos à Ancine de recursos antecipados, né, uma verba antecipada, ressarcimento, e diz que os pedidos foram legítimos, mas os dois pedidos foram negados pela Ancine. E a Parius Filme, que a distribuidora do filme, negou que ele tenha sofrido qualquer tipo de perseguição política. Vamos lá, e aí Arthur? Bom, eu vou começar com você, vai. Olha, esse aqui eu tenho coisa para falar, cara. Esse aqui é o seguinte. Vamos dinamizar o debate, vai. Eu pessoalmente acho o Wagner Moura um excelente ator, um dos melhores atores do Brasil. A atuação do cara, assim, não tenho o que falar, é muito triste ver o Wagner Moura caindo nesse conto de que se você não tem incentivo compulsório para aquilo que você acha bom, estão lhe censurando. Eu pessoalmente tenho repulsa desse filme, acho que é ridículo um cara que se diz defensor da democracia fazer um filme sobre um cara que escreveu o mini manual do Guerrilheiro Humano, que, cara, vocês já ouviram, principalmente o Coppola que fala muito disso, mas vou trazer um dado numérico que eu pesquisei. No mini manual do Guerrilheiro Urbano, que é muito mal escrito, inclusive, ele tem a palavra revolucionário escrita 10 vezes, a palavra luta 44, a palavra guerrilheiro 214. Sabe quantas vezes a palavra democracia aparece nesse mini manual do Guerrilheiro Urbano? Zero, absolutamente nenhuma. Outra coisa, o Wagner Moura, numa das entrevistas que ele estava todo atrapalhado lá, o pessoal até falou, o Wagner Moura é da Colômbia, o cara estava esquisito, falando meio estranho. Ele falou que ele tomou a liberdade de falar pelos seus personagens, o que para mim é uma afronta completa quando você quer retratar algo dentro de uma realidade. E nesse aspecto ele colocou, ele simplesmente definiu que o Marighella era um cara que lutava contra racismo, o que nunca foi pauta de Marighella. Não estou falando que ele era racista, que ele era branco, que ele era negro, estou falando o seguinte, ele nunca colocou como pauta uma luta pelos negros ou pelos LGBT, que seja, ele nunca fez isso. Simplesmente o Wagner Moura achou interessante colocar esse fermentinho no bolo e colocou. Eu pessoalmente tenho repulsa do filme, mas acho que ele tem todo o direito de fazê-lo. O que ele não tem o direito, e eu acho um absurdo um cara como esse, que se diz um cara da classe artística, quem entende as coisas, é me obrigar a pagar pelo filme dele. Ele não conseguiu recursos da Lei Rouanet, mas tentou. Mas quando você tem, por exemplo, o fundo setorial dando dinheiro para o filme dele, somos todos nós aqui pagando imposto para ele fazer esse filme. E para mim, o que é pior ainda, nós temos uma lei do Brasil, que se você tem um cinema, você tem 10 salas, por exemplo, e aí chega um filme nacional, você é obrigado a ceder, eu não lembro agora a porcentagem, mas acho que era 20% das salas, para a exibição do filme nacional. Então assim, você é obrigado a pagar pelo filme, você é obrigado a assistir o filme, e você é obrigado ainda a não criticá-lo. Quer dizer, meu irmão, desculpa velho, se você quer fazer filme, tome como exemplo o antônimo da posição política de você. Você pega, por exemplo, o MBL, o Frederico e o Alexandre, fizeram um baita filme, dois anos de filmagem, sem um centavo de dinheiro público, está em todo e qualquer lugar que você pode assistir, é ou não vai ter golpe, é um baita filme, que a qualidade cinematográfica do cara está à frente de muito filme, que pegou o recurso de dinheiro público para ser feito. Então eu acho que o nosso queridíssimo ator deveria aprender. O que é impressionante. Só, Adri, porque sua opinião, eu imagino, eu deve seguir na linha do Arthur. Mais ou menos, eu vou entrar no... Eu gostaria de tomar a palavra e dizer um pouco a respeito, nós concordamos em um aspecto, em que o Wagner Moura é um dos melhores atores do Brasil. Isso eu já posso dizer logo de cara, o resto eu discordo em gênero, número e grau, assim, eu acho que uma coisa não exclui a outra. O fato do teu amigo ter feito um filme sem recursos públicos e ter sido bem sucedido não exclui a possibilidade e o entendimento de que um país deve fomentar, sim, a sua cultura, uma vez que a cultura é a alma do povo, é através da cultura e da arte que o povo respira. É através da cultura e da arte que o povo tem a chance de propor reflexões sobre temas cruciais que envolvem a sua existência. Nesse caso, o Marighella, eu sempre falo aqui, quando veio essa discussão, e que o Wagner Moura toca num ponto, falando que o governo não é afeito, não é afeito a artes e a ciências em outro campo, né? A gente vai entrar nesse campo da ciência daqui a pouco aqui, eu acho, no Morning Show ainda, mas para ficar no campo que a gente está discutindo aqui, quando você tem uma discussão acerca das leis de fomento, em que é citado o filme por, ah, Bruna surfistinha, não deve contar, esse deve, esse não deve. Eu acho que as pessoas têm direito a ter e merecem ter a oportunidade de serem juízes do seu próprio destino e assistirem e terem o poder da escolha, só para concluir, Adrilis, o poder da escolha do que querem ver ou não. Nesse aspecto, eu defendo que a arte propague peças, seja ela através do teatro, do cinema, das composições musicais, dos livros, que abarquem todas as figuras históricas. O Marighella e o Ustra, só para dar um exemplo aqui, para ficar num campo equânime ali do que eu estou querendo passar aqui. Agora, quando o governo vem, se posiciona dessa forma com relação às leis de fomento, e cita como exemplo o filme de Bruna surfistinha, que conta a história de uma prostituta, quando ele coloca para dirigir a sua Secretaria de Cultura, uma figura retrógrada como o Roberto Alvim, que critica a maior estrela brasileira, a maior atriz brasileira de todos os tempos, Fernanda Montenegro, isso para mim tem nome, sim, e além do cerceamento. A própria transferência da Secretaria. Para mim, isso é censura. É o que eu digo, eu acho que as pessoas têm direito, Adrilis, a assistir um filme do Marighella e assistir um filme que conte a história do Ustra. Mas existe um erro crasso aí, incrustado na sua percepção, que é o seguinte, o Estado e a cultura não são necessariamente embrionários. A cultura é a de vinda de um povo. Sim, o Estado pode ser uma ponte entre as aspirações e as demandas culturais de um povo. Agora, evidentemente, que um governo de direita, ele vai priorizar uma percepção de mundo daquilo que ele acha que o povo quer. E ele vai, de alguma forma, não dar tanto valor a filmes que estabelecem um tipo de apologia absolutamente escancarada a um terrorista como o Marighella, que é exatamente uma bandeira, equivocada ou não, eu acho muito equivocada, pressuposta por uma esquerda identitária, que o Wagner Moura, que é absolutamente oposição a esse governo. Mas é ideológico, está entrando na ideologia. Lógico, mas da mesma forma, isso que eu estou querendo dizer, da mesma forma, um governo Dilma faria todo tipo de objeção, junto com a mídia, em relação a um filme produzido sobre o brilhante Ustra. A solução que se coloca, a solução que se coloca, isso não é censura, censura seria o governo proibir ou coibir a realização de algo. O governo, quando ele dá dinheiro, ele tem uma junta de pessoas que obedecem a um critério, a um princípio, daquilo que eles acham que são as inspirações do povo. Esse é um problema muito complicado. Segundo o liberal, segundo o liberal radical, ele diria exatamente que o Estado não tem sequer que se meter nesse princípio de cultura de um povo. Agora, quando tem grana, por que não tem esse problema nos Estados Unidos? Porque você tem uma indústria, ela acalma, que se basta, que se garante, que ela se sustenta em termos de dinheiro. Agora, quando um cara como o Wagner Moura diz que há uma censura estatal de um governo que não tem boa vontade em relação ao projeto dele, isso é uma mentira crassa. Porque o governo não está proibindo ninguém de ver. Eu não sei. Olha, o Orson Welles, quando fez Cidadão Kane nos anos 40, a RKO proibiu o filme dele porque ele fazia uma analogia em relação ao grande magnata lá dos Estados Unidos. O que o Orson Welles fez? Presta atenção. O que o Orson Welles fez? Pegou um caminhão, rodou os Estados Unidos e projetou o filme dele no país inteiro. Eu acho que essa choramingação de artistas em relação à verba estatal, confundir isso com a censura, isso é no mínimo má fé. Fala, Fevitor. Beleza, vamos lá. Primeiro que, vamos deixar uma coisa bem clara, quando se fala em dinheiro público, ninguém tem um caixa eletrônico em que um cineasta passa e retira uma bolada e usa seu bel prazer. A gente está falando basicamente de incentivos fiscais. Renúncia fiscal. Exatamente. Que é dinheiro público do mesmo jeito. Segundo, que um governo de direita, ele não governa apenas para os seus pares. Para mim é bem óbvio e ululantes que um governo de direita ou de esquerda governe para todos. Nesse sentido, cineastas, diretores de teatro e atores, eles estão livres para expressar suas ideologias do modo que quiserem. Inclusive contar as histórias que quiserem. Sem o viés, por exemplo, ideológico que o presidente colocou no filme sobre Bruna Sufichinha. Que se a gente para para pensar sobre ele, ele critica o modo de vida no final das contas. Ele mostra como ela chegou ao fundo do poço com a prostituição em dado momento. Embora tenha ganhado muito dinheiro com isso. Então, nesse caso, é muito importante a gente perceber que o viés ideológico, ele parte de maneira bem injusta. Agora, só para retomar a questão de censura, que sim, não é inegável que a gente vive um momento de censura nesse país. Por mais que ela não esteja instalada e a gente não tenha a dona Solange criticando aqui cada texto, vetando cada linhazinha fina. Ou, se não, a gente não lembraria, por exemplo, de uma propaganda do Banco do Brasil, dentre centenas, já feitas desde sua criação, que tinha LGBTs e negros, que foi o quê? Vetada. Se não, a gente não lembraria de vários filmes de temática LGBTs que foram vetados. O Ministério Público, por exemplo, fez um desses editais voltar à baila, porque o Bolsonaro tentou proibí-lo. E eu não estou falando só de Bolsonaro, não. Então, a gente fala também do ranking de liberdades de imprensa. Por exemplo, o próprio STF determinou a retirada do Hades Reportagem sobre o Dias Toffoli, no começo desse ano, em abril. Conclui, refitor. Então, nesse caso, em qualquer manchete, no que diz respeito à censura ou liberdades de imprensa, nesse caso, mostra bem claramente que está havendo um cerceamento de ideias. E no que diz respeito a LGBTs e temáticas sociais, mais ainda. O governo não dá dinheiro para um projeto não é censurar um projeto. Tudo bem, desde que seja sobre o Ustra. Agora, 10h46, horário de Brasil.